Olá, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, falo aqui pro canal da Doc Saúde. Se tu ainda não tá inscrito, já é a hora, ativa o sininho pra receber as nossas notificações, se inscreve aqui no canal. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito de duas doenças que podem acometer o mesmo indivíduo e vou trazer algumas opções de tratamento. Vou falar a respeito de acne e melasma. Pode rodar nossa vinheta. Deixa aqui pra mim nos comentários se tu é esse abençoado que foi presenteado com as duas doenças, tanto a acne, né, tanto a espinha, quanto as manchinhas de pele. Eu só fui contemplada, digamos assim, com o melasma, mas eu atendo uma infinidade de pacientes no consultório que sofrem das duas patologias e aí é um saco da gente ter que fazer o tratamento porque por vezes é muito produto que a gente precisa usar, mas eu sempre tento deixar o menor número de produtos possíveis pra que a pessoa consiga, de fato, fazer o tratamento sem precisar ficar gastando muito ou utilizando muita coisa no rosto. Eu sempre procuro deixar um sabonete que já faça uma certa esfoliação e aí já pensando tanto em esfoliação quanto em melasma, eu posso deixar pra vocês o sabonete da Mantecorp Skincare, que é o Blance TX. O Blance TX, ele vai trazer ali umas micro esferas gold que vai fazer uma leve esfoliação, o que vai estar reparando a nossa pele, né, fazendo uma leve esfoliação, vai estar te ajudando no sentido acne, tirando um pouquinho da oleosidade e vai trazer o ácido tranexâmico, que é um clareador de pele. Então, já consigo tratar das duas doenças numa solução de limpeza única. Uma outra opção pra quem tem as duas doenças é fazer o uso do filtro solar mais sequinho. Normalmente, quem tem acne não consegue muito utilizar a vitamina C, o que é uma pena, porque a vitamina C é um ótimo auxílio no tratamento do melasma, mas ela pode acelerar o processo de formação de acne. Então, normalmente, pra quem tem essas duas doenças associadas, é difícil eu deixar uma vitamina C de uso tópico. Mas eu deixo já aí, então, na sequência do sabonetinho de limpeza, o uso do filtro solar. Então, sempre aquele filtro solar mais sequinho. Eu gosto muito de uma opção da Minesol. Vou trazer aqui pra vocês, vou pegar a embalagem. Já disse, né, que quando o Dermato viaja, ela leva a casa e eu trago mesmo. Eu gosto desse, ó, que é o Minesol Antioxidante Fluido. Ele é indicado também para peles oleosas e ele tem pigmento, ó. E ele é um pigmento universal. Então, ele se adapta a qualquer tonalidade de pele, em teoria, tá? Me conta aqui se tu já passou por essa experiência e não foi muito agradável. Mas, esse aqui é o tom, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tom universal. Vocês conseguem ler? E aí, lembrando, claro, que o filtro solar, ele precisa ser recolocado pelo menos duas a três vezes ao dia. Beleza? E aí, pra usar à noite, o que eu vou fazer pra tratar do meu melasma e pra tratar da minha acne num produto só? Sou super fã do Vitacid, que é só ácido retinóico. Então, ele tem indicação tanto pro tratamento da acne quanto pro tratamento do melasma. E eu também, às vezes, entro com o Vitacid Plus, que ele também vai trazer a hidroquinona. Aí, mais pensando no tratamento do melasma. Lembrando que se o teu produto tiver hidroquinona, não pode ser usado por um longo período de tempo. Deve ser feito de esmame pra que não tenha efeito colateral da hidroquinona, tá? Nem aquelas hipocromias em confetes, nem o cronose de pele, que é uma pele mais acinzentada. Mas são duas opções bem boas. E outro produto que eu gosto bastante pra quem tem as duas doenças associadas, acne e melasma, é o Azelan. O Azelan é o ácido azelaico. Ele atua aí em vários pilares da acne também. E ele também é uma opção fraquinha, mas que funciona pra quem tem melasma. E uma última opção que eu também gosto pra quem tem acne e melasma é produtos que contenham ácido glicólico. Uma linha que eu gosto muito é a linha Glycare, da Mantecorp. Eles oferecem, então, o sabonete de limpeza, oferecem a loção hidratante, oferecem o sérum e também oferecem o Glycare Night Serum, que é pra uso noturno. Essa linha é bem legal pra quem tem uma pele de mista oleosa, então com aquela tendência acne. E o ácido glicólico também potencializa um clareamento de pele. São produtos que eu gosto, então, assim, quem tem acne e melasma não precisa se desesperar, não precisa também tratar uma doença primeiro e a outra depois. As duas podem ser tratadas de forma conjunta. Existem produtos no mercado que vão tratar e atuar nas duas doenças. Vocês encontram isso tudo que eu falei em farmácia, mas lembrem-se de nunca deixar de passar na consulta do seu médico pra saber se, de fato, essa é a indicação pra tua doença. Nunca se automedique. Aqui a gente só leva uma orientação ao paciente pra que vocês, conhecendo esses produtos que a gente fala, tenham a opção de buscar a alternativa junto ao seu médico. Legal? Vou deixar um versículo pra vocês, então, a respeito de... Deixa eu escolher aqui. Um beijo grande, ótimo final de semana e até os nossos vídeos da semana que vem. Tchau, tchau.